E pôr-me nas portas, é da missa do céu E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E pôr-me nas portas, é da missa do céu E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser E a rita-me, ai temo em mim, não vou ser Amém. 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 Amém.